Milhares de professores voltaram às ruas na cidade de La Plata. Os professores pedem um aumento de salários e de investimentos nas escolas públicas da província. O governo, encabeçado por Daniel Cieli, ofereceu um aumento salarial de 30,9% para posições de partida e um aumento superior a 20 pontos percentuais para todas as outras posições. Mas as propostas não atendem às demandas dos professores. Eles querem um aumento de 35% e dizem que a proposta do governo não contempla todas as suas solicitações. Com isso, cerca de 3 milhões de estudantes estão sem aulas. Em Buenos Aires, há cerca de 12 mil edifícios vazios. Já existe a preocupação de que os 185 dias letivos não sejam cumpridos em 2014. Os líderes sindicais pediram que os professores continuem à greve. Essa sindicalista indica que a movimentação dos mestres nas ruas tende a ser ouvida pelas autoridades, que precisam reformular o setor e se aproximar da sociedade. A proposta do governo também prevê que os professores retornem imediatamente à sala de aula e não recebam os dias paralisados. Em comício, o secretário-geral do principal sindicato educacional da Argentina afirmou que a greve não deve ser resolvida com uma conciliação obrigatória, mas somente com a concessão de um aumento de salário digno a todos os trabalhadores da educação na província de Buenos Aires. Enquanto o impasse permanece, novas manifestações dos professores devem ser realizadas nos próximos dias. Obrigado. 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 Obrigado.